Fala Manauara! Estou aqui no condomínio residencial Passaredo! Para apresentar uma oportunidade para você, aqui na região da Avenida do Turismo, temos esta belíssima casa, casa duplex, a parte de baixo já está toda mobiliada, vamos já conhecer esse imóvel que está disponível para negócio. Inclusive é próximo da portaria, próximo desse parquinho, então o imóvel é exclusivo em termos de acabamento. Observe aqui a lateral com o jardim de praxe, sempre tem um jardim na frente. A vaga é espaçoso, esse espaço de vaga foi planejado para veículos grandes, então pega dois cobertos e dois descobertos, ok? Nós temos o acabamento lateral aqui, gesso. Esses terrenos geralmente contam com 11 por 25, 275 metros quadrados, um lado é livre, esse acesso direto para trás, inclusive já conta aqui com o jardim lateral prontinho, ok? Então a parte ali da sala de estar e jantar também tem esse acesso para cá. Chega comigo que a porta principal tem a fechadura eletrônica. Então é isso pessoal, já aqui dentro do imóvel, tem um acesso para o nível superior, já começa com a sala de jantar. Olha o acabamento, o imóvel embaixo praticamente está mobiliado. Essa parte está completa, olha o ambiente de estar. Veja aqui o painel TV, o acabamento na parede. Pegando do canto de lá, Felipe, para cá, observe aí as poltronas, né? O imóvel de alto padrão com acabamentos e mobília também de alto padrão, ok? Aqui ao lado nós temos um jardim de inverno, observe aqui para trazer a claridade para dentro da residência. Esse jardim de inverno que ele é aberto lá em cima. Inclusive isso faz com que a cozinha fique bastante iluminada, porque tem uma porta de correr, olha a pedra. Olha a pedra aqui nessa lateral, geladeira, a pedra todinha aqui em pedra. Deve ser o verde e o batuba talvez. Vou deixar na descrição, se tiver dúvida, agende a sua visita e confirme. Aqui esse fechamento, material em alumínio também, ele abre, pode pegar uma ventilação. O detalhe aqui das torneiras, cuba, lixeira. Aqui está pronto. Essa área está pronta. Embaixo também está pronto. Olha, foca nos detalhes. Está prontinho, está novo. Está novo aqui embaixo, não tem nenhuma avaria. Parece que foi instalado recente. Provavelmente a pessoa residiu aqui há um tempo e já mudou para um outro ambiente. A área de serviço do lado tem um fechamento em porta com banheiro de serviço exclusivo. Pessoal, está faltando eu mostrar a suíte de baixo, que logo mais eu vou mostrar, ok? Aqui tem um acesso direto para fora. Então, se você está servindo aqui o pessoal, opa, aqui não vai dar. Vamos fechar e vamos voltar lá pela frente. Se você está servindo o pessoal, fazendo a alimentação, passa direto por aqui. Veja aqui. Atrás do espaço gourmet completo. Então, a Hidro deve ter aí uns quatro lugares ou mais. Olha o espaço gourmet. Tem a churrasqueira Abaf. Ah, eu quero uma churrasqueira Carvão. Fácil de instalar aqui. Pedras também. O acesso para cá. Tem um fogão. Você pode mudar para o cooktop, talvez. Olha a Hidro. A Hidro com o deck madeirado. Veja só. Um, dois, três, quatro lugares. Cinco lugares, seis lugares, talvez. Não sei. Eu sei que é legal. Sobe aí, Felipe. Pega de lá para cá. Para a gente mostrar todos os detalhes. Se você quiser cobrir, talvez aqui com uma lâmina transparente. O jardim lateral. O imóvel está bem conservado. Provavelmente foi pintado. Ou essa pintura é de primeira qualidade. Estamos conhecendo agora o imóvel. já mostrando para você integrar todos os detalhes. Olha, suítes todas com varanda. São quatro suítes. Quatro suítes. Casa. 50% mobiliada com quatro suítes aqui na região do turismo. Ponta Negra. Mais um ângulo da sala de jantar. Mais um ângulo da sala de estar e sala de jantar. Veja que a mesa circular com seis cadeiras. Ali é uma porta. Ali é uma porta. Agora nós vamos conhecer o lavabo, que eu passei direto. Já quis mostrar logo o ambiente social. O lavabo também não é um acabamento bem trabalhado. Bem de alto padrão. Bom, aqui é a primeira suíte. Suíte de baixo. Pode virar um escritório. Porventura aqui deveria ser um escritório. Botas laqueadas. Olha, aqui o acabamento está ok, tá? Acabamento de primeira qualidade. Condomínio. Conta com diversos itens de lazer. Agora nós vamos acessar o nível superior. Ando para o nível superior. Esse acesso aqui com o pé direito duplo. Bom, no nível superior contempla três suítes. Essa parte aqui não tem as camas. Mas está 100% climatizado. Gesso. Cortinas. As persianas aqui do lado. Essa varanda tem acesso tanto para esse dormitório. Quanto para o corredor social. É uma varanda ampla. Aqui a pessoa... Dá para... Conversar, né? Final de tarde. O sol vai pondo para lá. E aí você vem aqui para cima. Seus familiares. Seus convidados. E troca uma ideia. Concluindo essa suíte. A segunda suíte. Banheiro. Também todo revertido. Todo revertido. Ok, ok. Agora as duas suítes para cá. Essas duas suítes tem closet. Olha, essa é a abertura lá de baixo. Jardim de inverno. Eu não sei qual é a principal. Se é essa ou a outra. Vou considerar essa como a principal. Olha o tamanho desse dormitório. É um dormitório grande. Olha, material de primeira. Vale ressaltar, hein? Então às vezes você está vendo um preço aí valorizado do imóvel. Porque o material é de primeira. Tem uma diferença de um material comum. Para um acabamento de alto padrão. Tá ok? Acabamento de alto padrão. As bancadas, pedras e mármores. É amplo esse banheiro. Amplo. Vamos conhecer a varanda aqui. Está a varanda. Também tem um espaço que vem para cá. Essa abertura. É a rua aqui de bem próximo da portaria. O lazer está para esse lado. Agora vem comigo conhecer a última suíte. Olha, a última suíte. Veja aí. Climatizada. Está faltando só as camas. Essa varanda lá da frente. Ela se integra com essa suíte aqui. Quarta suíte. Então todas as suítes do nível superior com varanda. Closet e duas. Duas do nível superior tem closet. E aí o banheiro. Ok? É isso aí. Vamos lá para baixo finalizar o vídeo. Vem comigo. Olha. Descendo. Você aí tem ideia? Já se sentindo na sua casa. Descendo. Para finalizar o vídeo aqui na parte de baixo. Essa é uma parte bem aconchegante. Onde você vai passar boa parte do dia ou até mesmo da noite no ambiente social. Com sua família. Com seus amigos. Com seus colegas. Com seus convidados. A casa vai ficar do jeito que está no vídeo. 50% imobiliado. O imóvel aceita o financiamento bancário. Se você tem dúvidas. Ou pretende agendar uma visita. O nosso WhatsApp passa sempre aqui embaixo. Entre em contato conosco. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel em condomínio. Com toda segurança. Um forte abraço. Valeu. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL